Música Dois empresários do Rio de Janeiro acusados de revender óleo roubado da Transpetro tiveram pedido de liberdade negado pelo STJ. Eles estão presos preventivamente desde maio deste ano. De acordo com a denúncia do Ministério Público, eles faziam parte de uma quadrilha que roubava óleo direto dos oleodutos da Transpetro. O produto era refinado e depois vendido ilegalmente. O esquema envolvia outras pessoas que atuavam em diferentes tarefas. Os empresários são apontados como responsáveis pela refinaria do óleo roubado. No STJ, os advogados de defesa entraram com um pedido de liberdade, alegando que mesmo após 60 dias de prisão, os acusados não foram ouvidos pelo juiz e que a liberdade dos dois não coloca em risco o processo. O pedido foi analisado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que considerou a prisão preventiva necessária para a preservação do processo, já que há indícios de reiteração de um crime prejudicial à ordem pública. Legenda Adriana Zanotto